Olha, agora nós vamos mostrar histórias de crianças que travam uma verdadeira batalha pela vida enquanto não conseguem doadores compatíveis de medula óssea. Olha, a chance de compatibilidade é de uma em cada 100 mil, viu? Além disso, muitos doadores não atualizam o cadastro aí nos hemocentros, o que impede que sejam localizados, né, caso exista algum paciente compatível precisando do transplante. João Emanuel tem apenas 8 anos. Apesar da pouca idade, ele já pensa no futuro. O menino tímido, meio sem jeito em frente às câmeras, começa a se soltar quando eu faço aquela velha pergunta o que quer ser quando crescer? Trabalhar igual meu pai. Seu pai trabalha com o que? Caminhão negro. Você quer ser caminhão negro também? Eu vi que você gosta bastante de carrinho, de um monte, de um... Não, do que eu gosto mais é de caminhão, trator, suas coisas. Futuro que não depende apenas dele. João sofre de leucemia linfoma aguda, um tipo de câncer mais comum durante a infância. A doença foi diagnosticada pela primeira vez quando ele tinha apenas um ano e 11 meses e desapareceu depois de dois anos de tratamento. Porém, em setembro do ano passado, após os sintomas voltarem, os médicos deram o diagnóstico. Ele teve uma recaída e desde então divide o tempo entre casa, em Catiguá, e o Hospital da Criança, em Rio Preto, para tratamento de quimioterapia. Rotina que só vai mudar quando ele conseguir um transplante de medula óssea. Como nem os pais, nem a irmã de 13 anos são compatíveis, a família iniciou uma campanha pelas redes sociais para encontrar um doador. E nós gostaríamos que o pessoal fosse fazer as doações, fosse um semocentro, fazer o cadrasto, porque ele está precisando de um doador de medula. Não só ele, que nem todas as outras crianças que estão na fila também. Drama parecido é vivido pela família da Arume, de 11 anos de idade. Ela é de Joinville, Santa Catarina, e também foi diagnosticada com leucemia. A família vive uma verdadeira corrida contra o tempo para encontrar um doador e usa as redes sociais para isso. Aqui na região, no final do ano passado, outro caso semelhante mobilizou muita gente. A pequena Bia, de 2 anos e 6 meses de idade, precisava de um transplante de medula óssea e também fez com que uma campanha fosse realizada na internet. Infelizmente, no caso dela, o doador não foi encontrado a tempo e a menina morreu no começo deste mês em São Paulo. Onde estava internada para tratamento. Hoje, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea possui cerca de 4 milhões e meio de cadastros em todo o Brasil. Mesmo assim, a dificuldade de conseguir um que seja compatível ainda é grande. Todo ano, pelo menos 850 pacientes aguardam na fila por não ter encontrado nenhum compatível na família. É feito um exame genético de alta complexidade nesse sangue coletado. E demora-se algum tempo para poder inserir esses dados de todos esses doadores que se cadastram no registro de doadores de medula nacional. A chance de encontrar uma medula compatível é uma a cada 100 mil. E além das características genéticas, a falta de informações atualizadas dos doadores é outro obstáculo. Uma vez realizado o cadastro, não é necessário coletar novamente essa amostra. O que a gente pede é para que as pessoas mantenham seus dados sempre atualizados. Não bastasse isso, muita gente deixa de ser doador de medula óssea por ter medo do procedimento. Mas este médico do setor de transplantes do Hospital de Base de Rio Preto explica que a doação não oferece risco algum. É um procedimento que é muito seguro para o doador. São duas modalidades que nós podemos utilizar, que é em centro cirúrgico a coleta diretamente do osso da bacia do doador. E também a gente pode fazer a outra modalidade de coleta, que é por a férise. É uma máquina que nós utilizamos um remédio que a gente estimula as células da medula óssea caírem em circulação e através dessa máquina nós as retiramos. Vamos combinar o seguinte, você que está em casa me acompanhando, vá lá, faça o cadastro do Redome, ajude realmente quem precisa e quem já tem cadastro corre lá para atualizar o seu, combinado?